Então vamos apresentar para vocês a nossa bateria de labirinto, que é uma produção da Bingo Ball. E esse labirinto é uma forma de você adquirir destreza, coordenação motora, concentração, habilidade, além de ser um grande passatempo. Como funciona isso? Esse aqui é um labirinto mais simples, porque ele tem um circuito fechado, tá vendo? Então o que acontece? É mais fácil você conduzir a bolinha, porque a bolinha não cai com facilidade. É claro que se você inclinar muito, a bolinha pode vazar, certo? E aí você pode fazer esse exercício aqui. Agora, como é que melhora? É a questão de tempo, né? Você fazer isso no menor tempo possível. Cada vez tentar fazer isso no menor tempo possível, certo? Pode fazer assim, e pode fazer também, né? Na horizontal. Ó. Tá. Então, agora vamos passar para o próximo. Aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, mas nem tanto. Que é esse labirinto aqui, né? Que ele é mais curvado. Então ele começa aqui, e aí você tem que... Andar com a bolinha. Tudo é uma questão de fazer isso no menor tempo possível, né? E aí, boa criança de 5 anos, esse é um desafio muito grande, olha. Tá vendo? Chegou. Se você virar muito, você pode perder a bolinha, ela pode cair. Certo? Ó. Esse é um jogo de labirinto que nós criamos, justamente para fazer a criança desenvolver essa parte de concentração, habilidade motora, né? É, destreza. E assim, além de ser um grande, é, agora passamos por um pouquinho de dificuldade maior, certo? Esse aqui, ó, é um vai e vem, tá certo? Mas ele é aberto, então você tem que... Não pode deixar a bolinha se perder, tá certo? Então vamos lá. Tá vendo? A bolinha tem que seguir. Opa, não pode voltar aqui. Pra voltar já fica mais fácil, ó. Tá vendo? A ida é mais difícil porque... Ela é inclinada, tá vendo? Você tem a parte de cima que é mais alta, aí depois você tem que a parte de baixo que é... Na volta você não encontra a parte de baixo que é facilidade. Agora aqui não, aqui deixou cair. Ó, ó. Ó. Então tudo é uma questão de habilidade, tá vendo? Coordenação motora. Aí o grau de dificuldade vai aumentando. Ó. Aqui é a mesma coisa, né? Só que você tem mais mobilidade pra poder avançar a bolinha sem deixar ela bater na parede, ó. Isso aqui é uma delícia, gente. Isso aqui alivia o seu estresse, né? Além de ser um ótimo passatempo. É muito bom. A gente te aconselha isso pra qualquer idade, né? Terceira idade, infância, adulto, né? Isso pra competir também é muito bom. Você pode marcar no cronômetro o tempo, né? Pra ver quem faz... Ó, tá vendo? Se você se perder aqui, ó. Tem que passar na... Tem que passar na... Na raia certa, tá certo? Então tá. E o último é esse aqui, ó. Esse aqui, né? É uma rotatória. E você... Toda vez que passa na linha preta, você completa uma volta, né? Certo? E o ideal é você fazer isso e tentar evitar o contato, né? Com o círculo ou com as paredes laterais. Tentar fazer isso o maior número de vezes possível, ó. Ó, encostou, tá vendo? Aí você perde a contagem. Vamos lá, ó. Uma. Encostou, perdeu. Ó, encostou, perdeu. Então vamos lá, de novo. Uma. Duas. Ó, encostou, perdeu. Né? Eu já consegui fazer mais de 30 rodadas sem encostar, tá? Tudo é uma questão de praticar. É porque na demonstração, né? Você tem... E aí no final você pode fazer isso, ó. Tentar encaixar aqui como se fosse aqueles bibelô. Como é que chama? Aqueles... Aqueles... Biloque, né? Que fala, né? Esse é o segundo. Vamos lá, João. Mostra pra ela como é que faz. Vou conseguir. Aí, tá certo? Então, essa aqui é a bateria de jogos labirintos. Que a gente faz aqui na Bingobol do Brasil. Tá certo? Nosso WhatsApp tá aí. Você sabe como é que faz pra poder adquirir um pra você. Certo? Eu aconselho isso pra escolas, pra... Pra terapia ocupacional, né? Pra pessoas que estão recuperando de algum trauma. Então, é um brinquedo excelente e vale a pena você investir nele. Não precisa terapia ocupacional, né? Legenda por Sônia Ruberti